Boa noite pra vocês de Campos Goitacazes. Hoje é um vídeo feito na rua, são mais ou menos pra meia noite, quase a virada do dia. Hoje eu estou aqui próximo do supermercado do Jockey e também ali nós temos o Prey Park, temos o Motel do Jockey e temos o C-Pop, bom está tendo um evento hoje, não sei se é no Saldanha, se é no C-Pop, eu acredito que seja na Multiprace ou no Saldanha, dando pra ouvir o som. Algumas pessoas descendo na direção do C-Pop, nessa hora aqui é uma hora complicada, é perigoso, porque nesse pedaço aqui tem pouco policiamento, aqui é muito movimentado, é uma avenida que vai pras praias, ali nós temos um ponto de ônibus, hoje, sexta-feira o pessoal tudo agitado, com o som, passando com o som ligado, hoje tem, a cidade hoje está agitada em alguns pontos. esse pedacinho aqui é um pedacinho que agora esse horário aqui não tem movimentação nenhuma, então a movimentação está toda lá dentro do C-Pop, ali, lá no Saldanha, na da Multiprace, que fica bem, bem próximo, né, daqui, é, tem bastante evento ali, perto da Multiprace, no sindicato ali, tem bastante, e, hoje está uma noite um pouco fria, está mais ou menos, só ventando, aquele ventinho gostoso, está um pouquinho frio, é, para quem gosta, de tempo frio está ótimo, para quem não gosta, está horrível, né, mas, a noite hoje está, está suave, tá bom? a noite hoje está, eu vou, retornar aqui, como eu disse, para lá, é o, é o, é o, é o C-Pop, voltando aqui, a gente está indo, para, sentido aqui, ó, 28 de março, então esse horário aqui, tá, tá, um barulho bem grande para lá, nesse horário aqui, não tem como mostrar muita coisa, é, muita agitação hoje, tá vendo, som ligado, então nesse horário aqui, não tem como mostrar muita coisa, porque, é um, é um, são bairros afastados da área central, e a movimentação, a movimentação fica toda na, na parte do C-Pop ali, do Saldanha, então, aqui não tem muito que mostrar, não, mas, em breve, vou estar mostrando para vocês, um vídeo lá de dentro do C-Pop, filmando lá dentro do C-Pop, aqui, tá, uma sombra ali, ali nós temos o Prey Park, eu vou até um pouco à frente ali, para mostrar para vocês, ali a gente vai ver o motel do Novo Jockey, o Prey Park também ali, tem pizza, hambúrguer, tem brinquedo brinquedo também, para as crianças, tem música ao vivo, e também tem a pista de kart, tem a pista de kart também, tem esse terrenão aqui, ó, é um terreno de esquina, bem grande, o pessoal tá vendendo ele, ó, tá à venda, vou até filmar aqui, ó, telefone, 998-20-21-27, tá, aqui é a antiga Remaquilage, aqui é um ponto de comércio, que estão abrindo aqui, essa parte aqui, ó, toda, é a parte aqui do Novo Jockey, próximo da pista, próximo do asfalto, tá, aqui, ó, motel do Jockey, aí temos ali o Prey Park, tá, Prey Park ali, vou voltar aqui, é, como eu falei, tem pista de kart, quadra de esporte, então, o banco tem crescido bastante, bastante, uma cidade que tem crescido bastante, bastante condomínios, bastante área de lazer, o pessoal que gosta de praticar esporte, que gosta de frequentar os seus lugares, então, é muito bom. aqui, não sei se eles vão, quando fizer o bairro legal aqui, se eles vão asfaltar aqui, se eles vão calçar essa parte aqui de baixo, porque pra lá, pra dentro, as ruas são horríveis, muita água, muito esgoto, muito lixo, então, é, é horrível, aqui, ó, precisa de uma lâmpada também, aqui, de vez em quando, aqui, tá muito escuro, então, é, é um pouco perigoso, tá, então, é isso aí, eu só tô mostrando essa parte aqui, que essa hora aqui, é complicado ficar filmando aqui, é, tarde da noite, mas deu pra vocês acompanhar um pouquinho, o céu hoje, tá, bem fechado, o que que tá ventando, vou mostrar aqui pra vocês, é, essa árvore aqui, ó, bastante vento, ó, o vento tá suave, tá, ó, agora ele dá uma aumentada, dá uma diminuída, é isso aí, tem muito mais pra mostrar agora, porque eu não tenho como andar muito, pra mostrar muita coisa pra vocês, mas tá aí um videozinho, final de noite, virada do dia, né, bem legal pra vocês aí, tá bom, um abraço aí, e até o próximo vídeo.